Fala Lala Prados! Tudo bom vocês? Hoje eu tô aqui, mano, pra fazer um review do novo mapa. É isso mesmo, galera. Novo mapa. Vamos dar uma mexida aqui nesse som que ele tá todo do lugar. Vamos ver aqui. Vamos focar aqui assim. Perfeito. Cara, o que a gente tem que fazer? Eliminar carcaças. Temos que coletar amostras e destruir agrupamentos, beleza? Essa aqui é o novo mapa, a Tempestade Beta, né, que a Epic Games colocou aí. Aqui uma amostra já. E eu quero fazer um teste, mano. Eu tava curioso pra ver como é que é. Eu ainda não fiz ele, então... Vamos ver aqui se tem algum agrupamento mostrando. Aparentemente eles não mostram assim. Elimine 200 carcaças. Ah, tá. Os negócios dropam dos mobs, né? Destruz agrupamentos, que é o bônus. E colete blue glue. Ah, tá. Eu tenho que fazer várias coisas no mapa, né? Isso aqui é a primeira vez que eu tô tendo contato com esse mapa. Vamos ver se ele é interessante de ser jogado. Ali tem outro blue glue. O bônus é coletar blue glue e coletar... E destruir agrupamentos. Beleza, vamos lá. Eliminar carcaças. Pra eliminar carcaças, a gente tem que achar muito agrupamento, né, mano? Eu eliminei ali algumas, né? E aparentemente, quanto mais você eliminar, mais coisas você vai ganhar. Espero que minha luz não caia. Porque eu estou ali com um 3 cm aqui. Vai dar uma chuvinha. Vamos lá, matando os mobzinhos. Caraca, deu uns trovões muito loucos aqui, mano. E minha porta acabou de bater junto com um trovão muito louco. Não sei se vocês estão ouvindo isso. Mas caraca, mano. Vai dar um chuvão aqui. Espero que tenha tempo de eu fazer essa missão, né? Deixa eu mover. Caraca, mano. Que ventania muito louca, mano. E nem é no Fortnite que minha porta bateu de novo. Me desculpem a porta batendo. Tá com muita... Nossa, vai dar muita chuva. Minha porta bateu de novo, mano. Tô começando a ficar com medo. Olha isso. Caraca. Nessa tempestade beta, cara, dá pra ver que tem muito, muito mob, né? O que é bom porque a missão é matar mob, então... Já facilita o nosso esquema. Olha isso. Olha a quantidade de mob, mano. E eu já tô testando aí a minha, né? A minha build dos personagens aí que coloquei lá. Depois, obviamente, eu vou trocar e tal. Mas, por enquanto, eu vou testar elas assim. Eu quero fazer várias builds diferentes. Quero fazer vários testes. Mas ela parece tá forte. Ela tá matando muito rápido. É, você. Eu vou matar com você. Você pode colocar um personagem especialista tanto em pistola quanto em armas de assalto. Pode fazer um mobocombo, né? Não tem problema. Vamos lá. Tem mais um blue goal ali. Ali, ó. Já terminei algumas coisas da missão, né? Depois eu quero jogar um PVPzinho. Pra ver como é que tá. Tem tempo que eu não jogo. Acho que vai ser bem maneiro. Ó. Mais um mapa. Olha. O mapa está fechando, mano. Eu não sabia disso. Você tem um tempo e o mapa fecha à medida que o tempo vai passando. Essa é uma parte que eu não sabia. Vim confessar pra vocês. Eu não sabia disso. Vamos acelerar então, né? Pra poder... O mapa não fechar na nossa cara. Aí um smash... Um smash é muito bolado. E minha porta bateu novamente. Caraca, mano. Muita chuva. Muita chuva mesmo. Minha internet vai cair. Caraca. Caraca. Eu buguei. Não. Eu morri, cara. Não acredito. Vou olhar a chuva e morri. Vamos reviver aqui. Claramente. Para matar esses maus. Olha o tanto de coisa que tem ali, mano. Eu vou ter que ficar aqui pra pegar tudo isso. E aí, smash. Beleza, mano. Por que tu queria me matar? Agora tu morreu, né? Vamos tentar aqui, né? Pegar tudo. Jogar o drone. Cadê a ativa aí? Vamos lá. Eu tô coletando. Falta pouquinha coisa dos inimigos pra terminar de coletar. Não. Foi destruído o agrupamento. Eu vou tentar pegar aquele outro agrupamento ali, cara. Ativa aí o agrupamento. Vamos colocar aí pra ativar o agrupamento rápido. Matar eles rápido. Porque senão a gente vai morrer aqui dentro, cara. Dá pra ver que tem muito agrupamento, cara. Muito agrupamento mesmo. Olha isso, cara. É monstro full time, mano. Pra quem quer matar muito mob, por exemplo, fazer missão de área, isso aqui tá muito maneiro. Não posso mentir, isso tá muito, muito, muito maneiro. Deixa eu fazer um esquema. Ai, tá diferente, cara. Ué, ele vai parar. Ah, não. Ele tá fechando. Deixa eu pegar aqui um esquema aqui. Onde que fica aqui? Não! Deixa eu ver. Dá pra pegar mais? Ah, não. Acabou já, ó. Agora eu só tenho que eliminar carcaças, né, galera? Eu acho que só tem isso de missão. A parte boa que você não precisa de construir, né? Eu acho que a galera pensou justamente nesse fato de não precisar de construir. E ficaria uma coisa mais, digamos que divertida, né? Porque esse negócio de ficar construindo o tempo todo não é muito legal. A gente gosta daquelas missões, por exemplo. Eu gosto de missões de... De agrupamento. Eita! Eu gosto de missões de agrupamento. Que isso, cara? É uma bruxa nova? Ah, bruxa do amor, né? Essa é a bruxinha do amor. Deixa eu ficar perto da minha fogueirinha. Me esquentar. Ficar quentinho. Recuperar a vida. Uai, que que é isso na ponta da minha arma? Vocês estão... Ah, tá. Onde que pega? Cara, vocês viram, né? Que é maneiro esse novo sistema. Nossa, eu perdi todos os meus blu-glues lá atrás, mano. Vou ter que voltar. Vamos correr, vamos correr e pegar os blu-gluzinhos. Que o blu-glues, se vocês repararem, ele é o bônus, né? Da... Da missão. Eu tenho que achar onde estão meus blu-glues, cara. Vamos ver. Meus blu-glues ficaram aqui? Não. Onde estão meus blu-glues? Meus blu-glues sumiram. Tudo bem. Não tem problema. A gente vai embora. Deixa os blu-glues de lado. Acho que a missão já foi cumprida, né? Que a missão era matar 200 monstros. Cara, e os monstros não param de spawnar, mano. É full time. É toda hora. Tem muito... Olha essa quantidade, cara. Você não consegue escapar. É muito mob. É muito, muito, muito mob. Olha isso. E quanto mais você mata, parece que mais vem. Ah, e ela vai fechando ali, ó. Naquele... Em um ponto ali. Ah, não. No ponto onde eu nasci, pelo que eu entendi, né? Maneiro, cara. Gostei muito disso aqui. Senão precisa construir. Você tem um mapa pra explorar. Vamos supor, eu tô solo, né? Uai, por que que os moços morreram? Será que já vai acabar? O que que vai acontecer? Elimine as carcaças e colete Blue Gloos. Tá fechando, mas eu vou ficar no gás e vou morrer. E aí, produção? O que será que vai acontecer, cara? Eu realmente estou curioso. Vamos pegar uma outra arma? Vamos pegar um corte hent? Pra colocar aqui na mão. Cara, cadê? Ah, não. O corte hent é único tiro, né? Vamos pegar uma aparição. E eu tô bugado, eu não consigo. Pega a arma aí, peguei. Cara, que estranho, né? Ah, tá. Fecha. E eu fico agora aqui nessa pequena área esperando os mobs vindo. Maneiro, cara. Maneiro, cara. Eu gostei desse estilo de jogo novo. É, você não precisa buildar, né? O que é muito legal. Você só precisa matar, então você não gasta recursos. Pode ser um lugar pra você vir pra arrumar, mano. Cara, maneiro. Eu gostei muito, muito mesmo. Só que o final aqui parece ser um pouquinho frenético, né? Parece ter uma quantidade maior aqui de mobs do que o normal. Eita, caramba. Muito maior do que o normal. Morri, cara. Meus Blue Gloos até ficaram ali. Eu não vou pegar o bônus de Blue Gloo, né? Tá quase acabando. Vamos tentar voltar, ressurgir no começo. Vamos ver. Eu tô aqui. Caraca, mano. Que maneiro. Jogar o 5 pra mim tentar pegar aí um pouco mais. Deixa eu fazer um esqueminha. Colocar full épico pra tirar uma fotinha pra thumbnail, né? Antes que acabe a brincadeira. Deixa eu ver. É uma foto que fica na posição boa. Sim, tá ótimo. Galera, então é isso. Queria dizer, né? Que eu gostei desse novo modo para farm. Eu acho que vai ser bem interessante. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse novo modo do Fortnite. Salve o mundo, né? Espero que tenha gostado. Até a próxima. Se puderem me apoiar o criador, deixa aquele likezinho. E ative o sininho. Um forte abraço para todos vocês. E até a próxima.